Episódio anterior de Escola de Princesas Por sua culpa, nós perdemos o primeiro ônibus que vai passar na cidade Ai, tem alguma coisa esquisita nesse ônibus Uhul, acesse o show! É o quê? Ururururururucu! Todos foram aproveitar o final de semana, menos você Hum, quem disse que eu me importo? Eu quero é estar sozinha mesmo Pelo menos eu ganho mais tempo pra organizar meu plano Mas o que essa garota está fazendo? É bem diferente mesmo Tem certeza que essa é a cidade certa? A gente já ficou presa em um sonho Agora a gente vai ficar presa nessa cidade também? E o pior, com a Blair! Ai, o meu celular não tá pegando Nem o meu O meu não tá pegando desde que estávamos no ônibus E por que você não falou isso antes, quando a gente tava no ônibus? Eu sei lá, eu achei que era um problema com o meu tipo Cadê aquele cara que tava com a gente? Cadê o portal? Ah não, eu não acredito Aquele idiota passou pelo portal e deixou a gente sozinha aqui Lar, doce, lar! Eu ainda não acredito que a gente escapou dessa Depois desse final de semana Eu só tenho uma certeza na vida Que certeza? A certeza de que eu não quero nunca mais ser vista com vocês E, Bear, só pra reforçar, tá? Somos rivais, tá bom? Ei, a gente conhece você É, eu acho que você está equivocado 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 Credo! Você não tem modos, não? Nem sei como te aceitaram na escola de princesas É mesmo, Margarida Você nunca contou pra gente Como você conseguiu entrar na escola de princesas Você é de família rica também? Ah, é uma longa história Tudo começou quando eu tomei uma butuca no quinto ano Vogo quinta série O que seria butucada, butuca, sei lá Desculpa É que eu não entendo essa gíria de pobre Carmelita Pro seu governo? Não sou pobre, tá? Eu já fui pobre sim Mas não sou mais Enfim, batucada É basicamente repetir de ano Levar a bomba, sacou? Eu sempre fui bem simplesinho Não gostava de tomar banho Eu vim de uma família muito pobre, caloteira Minha mãe era conhecida como a Dona Serasa Acho que nem precisa explicar o porquê, né? Sempre sofri bullying Pois eu era a mais alta da minha sala Eu media aproximadamente 1,85 E a meta das garotas da minha escola era de 1,60 Mas eu também tava com 15 anos no quinto ano Ele, Bonas, em cima faz frio Nossa, garota Não era pra você estar no primeiro grau? Sua prima tem 15 anos e tá no segundo grau Você tem 15 e tá na quinta série E garoto, deixa minha vida pra lá Era isso que eu via todo santo dia na escola E por isso não queria ir Eu bombei, de novo E depois bombei de novo Aí depois me enfezei e larguei tudo Fui atrás de ficar bonita e consegui um namorado dizer droguinho Pega-se desse chinelo aqui, ô menino lavado Ô Livonha Acorda, senão você vai apodrecer nesse quarto Faz três dias, eu não tomo um banho Tá, vai, não pode nem dormir nessa casa no meio do mato Ô Brusugão Ô, tu levanta, eu jogo água em tubo Bixa, pô Do cabelo desovar que tá dando até a volta já Vai embora, levanta Eu jogo mesmo, hein Ô, mãe Poxa, meu pé não Mãe, deixa eu ser feliz em paz Não pode nem distrair a cabeça Só fico preso dentro dessa casa Ai, minha gatinha da fazenda Oi, meu pai do asfalto Uai, como é que faz? Quero te ver, tô com saudade Pô, amor da minha avó Ops, errei Vida Minha mãe não deixa Ela diz que eu tenho que trabalhar pra conseguir minhas coisas Fala que vai pra casa da sua amiga E vem pra me ver Me encontra lá naquela tal, daquela BR Ela é perto Ela é do lado do seu sítio Ah, tá bom, eu vou Pode vir, meu cheirinho de grude Tchau, tchau Tchau, tchau Ô, Livane Sai de perto desse encantador de donzela Ei, cabra, cadê o dó? Nossa, mano Não pode nem namorar Pode não Tem que estudar primeiro Eu não cremo, filha Jumento em casa, não E eu vou meter o pé Esse é meu nome real Levone Tive que mudar de nome Quando fui pra escola de princesa Depois de ter ganhado a bolsa Pois uma amiga minha muito rica Chamada Gisele Deu a bolsa dela para mim Depois disso Mudei meu visual Nunca mais fui meu motoboy Tem gente que diz que ele tá correndo até hoje Com medo da minha mãe Vida, tava sonhando, é? Não, não Eu cultivo um devanei Tá, mas você nem terminou de contar a história Continua Se você quer ver o desenrolar dessa história Comenta e curte esse vídeo aqui E comente parte 2 Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Aqui Um amor docinho E não esqueça de compartilhar com seus amigos Tudo bem? Um beijo E não esqueça de compartilhar com seus amigos E não esqueça de compartilhar com seus amigos E não esqueça de compartilhar com seus amigos E não esqueça de compartilhar com seus amigos